Erra Combo, não sabe mais nada, como é que dá um jab mesmo? Dá não, tem galera que tem meio a resistência live mesmo, porque fica mais nervoso, quer fazer bonito, acaba fazendo feio Deixa eu apagar aqui essa aposta, galera, vou botar a tela aqui, mas não lancei aposta Contra os aposta do Avelã Deixa eu dar aqui o dinheiro do Avelã É isso aí, o JVTK Good ali, ganhando do Chiro e ganhando do Debb também, avançando rápido aí Nas Pulsos, ganho de muita gente Opa, a bela leitura do KB ali, com o DF2 ali, no ponto fraco do Chiro, que eu saio do DF pra esquerda ali E conseguindo esse round ali com muita tranquilidade, né? O KB indo pra cima mesmo do Cauinha ali E o Cauinha vai ter que achar uma brecha ali, porque ele tá acostumado com a Nina do Orelha, né? Aí é uma Nina totalmente diferente da Nina do KB ali Pra você tentar se encontrar Esse é o F1 funcionando Muito bem ali Opa, SS4 E pegou em counter Aí vai machucar Aí vai machucar Massagem Levanta daí Levantou ruim Levantou no momento em que o grab é garantido Aí é round, né? 1x0 1x1 em rounds aí os dois Cada um com round Nina vs Steve Cauinha vs KB KB é pai de dois É raro a gente ver o KB jogando aí, né? Cara, em hit Em hit ele igualou o life rapidamente Uh, ainda conseguiu roubar o round Tentou um powercrush ali no final, mas tomou um low É, amigo Talvez conseguiu roubar o round ali Pegou em counter Olha o life Ai, isso dói Isso dói demais Ui, ui Trrrr Não Caramba, que combo lindo, hein? E aí ficou de costa pra parede Ui Papapürr E agora, adivinha, né? Ai, parece que tava dentro da cabeça do KB, o Kowin conseguiu dar um contra-golpe ali no B2 da Nina. O KB pensou, pô, não vou deixar ele esquivar. E o Kowin falou, qualquer coisa que ele fizer de soco é que ele tá pedido. Tá ligado? Especialmente não se encontraram ali. Pô, não sei, não sei o que, né? Rola isso, né? Filho batendo na mãe, dá merda. Cara, não é legal, né? Já ouvi falar de filho filmando a mãe. Que isso, essa é nova, essa é nova pra mim. É, pô, bota no dois, é isso. Tá voltando aqui pra luta aqui. Não bota não, viu? Bota não, botou. Bota não, botou. Botar aqui, botar ao vivo. Caraca, maluco. E tá aí o Kowin com o Hit Engager aí, Engage, botando de costas pra parede ali, a mãe do Steve. E ele conseguiu também Engage ali, conseguiu com o Powercrush. Deu sweep, já fez bastante coisa, conseguiu novamente ali o... O Perry ali, agora fez o Hit Smash na defesa, esperando o KB adivinhar. Adivinou certo, agora o Hit Smash do KB. Saiu do grab muito bem, olha só. E é isso mesmo, o KB não sai mesmo de grab. Pelo que a gente consegue observar, né? E tá aí, mais um round pro Kowin, né? O Kowin tá com quatro wins ali, 3x0 no Hunter, mais um do KB ali agora. Tentando sua segunda ficha ali de vitória. E tá funcionando ali, toda ofensiva que ele tá fazendo. Não tá deixando muita brecha ali pro KB começar nada, né? Na verdade. E forçando a defesa da Nina ali, o KB deu uma segurada ali pra trás. Não sabia muito bem o que fazer, quando é que era a hora dele, quando é que não era. Tava meio perdido. E agora tá ali esperando pra ver uma ofensiva do Kowin. Pra ele tentar jogar ali, tentar pescar alguma coisa. E deu certo a jogada do KB. Conseguiu um DF2 ali no neutro. Muito bem jogado do KB ali, pescando alguma coisa. Mas acabou tomando 3x1, 1x1. E é o outflat e é round pro Steve. É round pro Kowin. Acabei conseguindo fazer uma façanha. Tomar 15 greves seguidas. E aí? Ele tá com o hack ou não tá? Jota Pio. Tá com o hack do Jota Pio. Tá com o hack do Jota Pio. Aí é brabo. Errou a parede. Errou o combo de parede ali. Nossa, tomou 3x1. Aí machuca demais, cara. Toma. Ui. Tacou o hack de tomar greve, né? É. Vem pra cá, que é aquele que eu quero você. Não deixou ele esquivar ali. Ui, quase que dá um trade ali nos dois. Mas conseguiu ainda fazer o Sonic Fang hit dash. E agora? Tentou fazer um greve de muito longe. O KB tá sem óculos. Não é possível. Ele tentou um greve de muito longe, Batou. Muito longe. Tentou a distância da mangueira, mas... Eu tô jogando com a linha aqui, não tem mangueira. Pô, o cara tá medindo por metro agora. É. Aí é brabo. E aí vamos pro set point. O K1 se não vai ganhar essa daí, ele acaba levando. Então o KB tem que se virar aí e ganhar essas duas lutas. Mas o K1 não tá pra brincadeira ali. Mais um parry do K1. Mais um sabaki, na verdade. E o QCF2. Pegou tudo em counter. Tudo que ele tá fazendo. Tá funcionando em counter ali. Ainda não joguei contra o Shiro. Então arrocha, meu filho. Joga contra o Shiro. O Debi falou. Ainda não joguei contra o Shiro. Então qualquer coisa aí... Cadê? O Edson Cameron, eu acho que só jogou uma em live. Se ele não tiver ninguém pra jogar, aí tu joga, né? O Shiro jogou duas, assim, no vídeo. Uh! Todos os DF2 e SS2 do KB estão funcionando. Olha só. Você vê que novamente o KB fez aquela estratégia de ficar esperando o K1 ir pra cima. Ficar pescando, pescando. Quando o K1 ir pra cima do DF2. Funcionou duas vezes já e levou o round agora pro KB. O KB mostrou que não tá nada perdido aí. Tudo pode acontecer. Afinal, o Tekken é isso, né? Do nada ele vira aí 2x2 e vai, consegue ganhar. Então, assim, não seria muito surpreendente, na verdade, né? Considerando que a gente tá jogando o Tekken 8 aqui. Abaixa de 3 tímido ali do KB. Não quis completar. Com medo do K1 ir pra defender. E o K1 ir consegue WS1 e WS2 ali. Tira muito lá essa punição de WS do Steven. A mais básica, né? E o K... Olha! É um glitch burst ali pra conseguir prender a Nina. Não conseguir deixar ela fazer o powercrush. O problema é que ela tem powercrush agora. Mas não foi isso que o KB fez. O KB fez 20 smash. Acabou ganhando mais um round. Dois rounds a um. Tá vivo. E não tá... Pô, Paulo, pode ligar os aparelhos que eu consigo respirar sozinho. É, o KB tá ainda aí. Vigão e vivaço. Mas agora vai pro aparelho. Uh! O K1 acabou errando o combo ali. Tentou fazer uma coisa mais criativa ali e tal. Ia tirar muito dano, né? O KB tá na defesa agora. Não quer mais tomar nada em counter. Porque as vezes que ele tomou alguma coisa em counter ali, machucou bastante, né? Então ele não quer correr esse risco. E tava em choque, só que não. Acabou acertando um bandão ali, um sweep. Um rapa da rapadura. E grab novamente o FF3. Errou o FF3, mas já tinha ali preparado na manga ali. Engatado já. Engatado ali. E consegue seu primeiro ponto, KB ali. Dois a um pro Steve do Cauim, cara. É, nada tá decidido na porta. Nada, nada. Não existe luta... Como é que eu mesmo falava o... Do projeto Ômega. Rubens, não existe luta ganha e te ganha. É, não existe luta ganha e te ganha. Exatamente isso. Ui, que é CF2. E vai fazendo os combos ali. Aparentemente o Cauim não abaixa essas strings do Steve, né? Que tem mid high e tal. Ele preferiu não abaixar ali. Tomou em counter o flicker do... O flicker 2, não. Peekaboo 2. Nossa, quase bugou minha mente. É que é tão extenso, né? Ui, já fez a extended dunk ali. Novamente vai matar. Vai matar com o clinch. Matou. Olha o life que isso tira, cara. Tira mais que o range art. Puta merda, caralho. Os caras têm quase a mesma grana que eu que sou dono do canal. Aí é bravo. O Doom Orinê tá com quanto? O Doom Orinê tá com 4.700. 4.700. O Chiro tá com... O Chiro tá bem. O Chiro e o Deve também. É porque ele vê muito a life, mas nunca aposta, né? Porque o Doom ainda perde nas apostas. É, o Doom ainda manda a mensagem. Manda áudio. É. Tem menos recursos ainda. O Deve tá com 6.200. Caramba. É, tá assistindo bastante a live. Esse é exemplo. Esse pessoal sim é exemplo. Muito bom. É. Mais um DF2 ali do KB funcionando muito, muito bem ali. E agora tá em mãos lençóis ali, DB3. E isso aí sempre pega, cara. Esse Danina sempre pega. Opa. Não tem Powercrush pra isso. Acabou errando ali. E... Ui, tomou. Tomou ali o Powercrush. É, amigo. O Powercrush da Danina é um problema sério. Um problema sério. Porque é basicamente só fazer, né? É. É. Toma o tempo. É. E mais um grab entrando ali, né? No hack do JP. Opa. Agora pegou de costas. Aí machuca, tá? Hum. E vai fazendo o combo aqui. Olha o life desse combo. Olha o life desse combo, velho. WS1 é bom. Tomou novamente o Powercrush aí. E vai morrer. Tá tudo igual. 2x2, cara. 2x2. Batou. Olha o que eu falei naquela hora, hein? Faltava só um round pro Kwin, mas não tá nada decidido, né? Será que agora... O Tekken está tendo a poder de lado. O Carrillo vai fazer o reverso do comitê. Ele começou ganhando e perdeu. Agora ele começou perdendo. Vai que ganha. É. Ele tá fazendo alguma coisa que funcionou ali do nada, né? Do nada. Ui, foi no pezinho ali da Nina. É, porque bateu na mãe. Ele ficou falando de bater na mãe ali. Pesou a consciência do Steve, né? Opa. Bela defesa do Kwin ali. Kwin um pouco mais paciente. Ele vê que não tem muito motivo pra ele ir pra cima do... Ou, é o Kwin, né? Não tem muito motivo pra ele ir pra cima do KB. É tanto K. Que eu confundo dois loiros com K. Aí é foda. Já fez o Sonic Fang ali. Pá, pá. Bela jogada do Kwin ali. Ele falou, não vou dar nenhuma brecha pra vir nenhum Power Crush. Porque eu sei que se vier um Power Crush aqui, o jogo vira. Então ele fez low. Depois fez um mid que não tinha espaço pra dar um Power Crush. E fez outro low pra evitar que viesse o Power Crush da Nina, né? Que tem sido o problema dele aí. Nessas últimas fichas foi justamente o Power Crush da Nina. O problema dele é de mais da metade do meu. É, pô, é... Power Crush da Nina é foda, cara. Tá, dois, um... Pou! A massagem. Massagem de novo. Segurou ali o KB. Já fez o Hit Smash direto. Não tem direito a Power Crush. Mas já fez o Sweep rapidão ali. Já conseguiu fazer um Sweep ali. E já roubou o round do Kwin, hein, cara? Ele tava de costas pra parede. Conseguiu ali, a partir do Hit Smash na defesa, roubar o round. Ui, tentou a jogada ali mais criativa. O Kwin acabou não dando certo ali. E o KB não pune nada. Acaba que o Kwin consegue acertar ali o engage ali. Opa, já fez de novo ali. E o QCF... E o running 2 ali pra torcida do All Spread. Vai matar? Ui, é 7 points pro Kwin. Caramba, isso aí dói, viu? Isso aí dói demais, cara. Qual o time do KB? O time fica assim, sei lá. PHT? Pai Homem Parado. Caralho. Pai Homem tá lá. Um Pai Homem pesudo. Não sei. É, Pai Homem pesudo. E tá tudo igual ali. Eu não consegui nem narrar essa luta aí. Porque tava tão próximo ali do que tava acontecendo. O KB foi muito, muito eficiente ali na ofensiva contra o Kwin. Já deu um low parry no começo do round. E o Kwin conseguiu acertar o running 2. E o KB, já assina logo o hit e fala... Não, também vou assinar logo o hit aqui. Porque esse aqui vai dar merda. O Kwin errou. O Kwin errou ali agora. Tomou o encounter do D3-4-3. Ó o sweep. Pra baixo e dois, pra salvar a vida do Kwin. E o KB não fui fazer nada. Eu já tava pensando. Low parry, low parry vai mandar de novo. Fala aqui low parry. É, cara. Olha lá, eu dei low parry, eu juro. Olha lá. Vejra.